E em Santa Fé do Sul, a visita constante das araras canindé tem trazido alegria para os moradores da cidade. Tanto que um grupo de voluntários tem criado ninhos artificiais para ajudar na reprodução da espécie. E recentemente a Prefeitura também começou a colaborar com esse trabalho, veja. Há mais de oito anos, as famosas araras canindé enchem Santa Fé do Sul com belezas pra lá desuberantes. As visitantes foram acolhidas com carinho pelos moradores. E a explicação pra tanta hospitalidade é a paixão que elas despertam. É maravilhoso, é muito lindo. É como se fosse uma recepção delas, né? Um prazer muito lindo. A gente tá sempre acompanhando, fazendo de tudo pra que venham outras também, não só as que estão. A espécie tem procurado ambientes agradáveis e seguros pra buscar alimento e se reproduzir. Com a devastação das áreas verdes em outros locais, as aves encontraram no interior paulista tudo o que precisam. O Alain é um dos integrantes do projeto Arara Canindé. Todo domingo, a partir do momento que elas começam a botar, a gente faz o monitoramento de todos os ninhos. Coloca no papel quantos ovos, quantos ninhos estão habitados ou não. E é uma alegria imensa, né? Felicidade total. E pra gente que ama as aves e ama a observação de aves. Só que além dos belos cliques, o grupo cuida das araras bem de perto. Particularmente pra mim, eu não tinha contato com isso ainda. Aí a gente foi acompanhando o crescimento deles. Aí a gente, depois que foram embora, o que a gente falou? Pô, já começou a surgir outros ninhos. Pô, vou montar um projeto, eu e mais dois amigos meus. Além dos troncos pra chocar os ovos, as araras também ganharam ninhos artificiais. Os locais servem pra abrigar as aves e também pra preservar a espécie. E por todo o canto da cidade é possível comprovar que todo esse trabalho tem tido bons resultados. Até agora, dez ninhos improvisados foram instalados. E a proposta foi espelhada na ideia de outro município. As araras, elas são animais territorialistas, né? Então a gente precisava ter a medida correta pra que elas possam vir, conhecer e entrar dentro do ninho, né? Fazer o reconhecimento pra elas botarem os ovos e aí elas chocarem ali dentro, né? É um período aproximadamente de quatro meses a cinco meses pro filhote do ovo até virar o filhote e poder voltar à natureza. Então, a partir desse conhecimento que a gente foi buscar em Campo Grande, na Universidade Federal de lá, a gente conseguiu perder menos animais, menos filhotes, que eles puderam voltar com maior qualidade à natureza. E com consciência ambiental não tem erro. Os moradores de Santa Fé do Sul ainda poderão desfrutar por muitos e muitos anos das belas imagens lá do alto das palmeiras. Bacana, né? A natureza é linda demais, né não?